Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Eu e minha casa serviremos ao Senhor Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra Rezemos juntos a couraça de São Patrício Cristo comigo Cristo à minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo abaixo de mim Cristo sobre mim Cristo à minha direita Cristo à minha esquerda Cristo quando me deito Cristo quando me sinto Cristo quando me levanto Cristo no coração de todo homem que pensa em mim Cristo na boca de quem fale de mim Cristo em todo olho que me vê Cristo em todo ouvido que me ouve 17 de julho Bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros Prefácio dos Mártires Inácio de Azevedo é natural do Porto Nasceu em 1526 Recebeu cuidadosa educação Entrou na companhia de Jesus em 1548 E foi ordenado sacerdote em 1553 Em 1565 o padre-geral São Francisco Borja confiou a Inácio a inspeção das missões das Índias e do Brasil Após visitar o Brasil escreveu a São Francisco Borja pedindo reforços Este lhe ordenou que os recrutasse em Portugal e Espanha e os chefiasse numa missão ao Brasil Assim partiram a 5 de junho de 1570 Inácio e seus 39 companheiros, 31 portugueses e 8 espanhóis Ao largo das ilhas Canárias o navio foi interceptado por corsários anticatólicos Que tomando o navio martirizaram todos os jesuítas O Papa Pio IX confirmou o culto desses mártires em 1854 Fonte Missal Romano e Missal Cotidiano da Paulus Bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros Rogai por nós A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 38, dos versículos 1 ao 6 E depois dos versículos 21 ao 22 e depois dos versículos 7 ao 8 Naqueles dias Ezequias foi acometido de uma doença mortal Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amoz, e disse Isto diz o Senhor Arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração E tenho praticado bem aos teus olhos Ezequias prorrompeu num grande choro A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías Vai dizer a Ezequias Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai Ouvi a tua oração Vi as tuas lágrimas Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos Vou libertar-te das mãos do rei da Assíria Junto com esta cidade Que ponho sob minha proteção Então Isaías ordenou que fizessem um cataplasma de massa de figos E a aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom Perguntou Ezequias E qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor De que ele cumprirá a promessa que fez Eis que farei recuar 10 graus A sombra dos graus Que já desceu no relógio solar de Acás De fato, a marca do sol recuara 10 graus Dos que ela tinha descido Nos preparemos para a reflexão da palavra Rezando juntos o salmo responsorial Retirado do livro do profeta Isaías Capítulo 38 Versículos 10, 11, 12 e 16 Vós livrastes minha vida do sepulcro Afim de eu não deixar de existir Eu dizia É necessário que eu me vá No apogeu de minha vida e de meus dias Para a mansão triste dos mortos descerei Sem viver o que me resta dos meus anos Eu dizia Não verei o Senhor Deus Sobre a terra dos viventes nunca mais Nunca mais verei um homem neste mundo Minha morada foi a força arrebatada Desarmada como a tenda de um pastor Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida Mas agora foi cortada a sua trama Ó Senhor, meu coração em vós espera Por vós há de viver o meu espírito Curai-me e conservai a minha vida Vós livrastes minha vida do sepulcro Afim de eu não deixar de existir Reflexão Na controvérsia levantada no Evangelho De Mateus capítulo 12 Dos versículos 1 a 8 Pelos fariseus com Jesus Acerca do que é permitido ou não Realizar em dia de sábado A esta afirmação por parte dele Aqui está Quem é maior do que o templo O filho do homem É senhor do sábado Templo e sábado Abrangem as categorias de espaço sagrado E de tempo, dia, sagrado Jesus é o verdadeiro templo Isto é, nele habita a plenitude da divindade Colossenses capítulo 1 versículo 19 Ele é o lugar onde a natureza divina Está em plena comunhão com a natureza humana Numa só pessoa Após realizar a purificação do templo No Evangelho segundo São João João capítulo 2 dos versículos 13 ao 22 Jesus afirma que o sinal que ele dará Será o de reconstruir em três dias O templo que eles destruirão O evangelista comenta que Ele, porém, falava do templo do seu corpo João capítulo 2 versículo 21 Jesus, com sua ressurreição dos mortos É o dia do Senhor A intervenção de Deus destruindo o pecado e a morte Ele mesmo designa a sua paixão Como a hora para a qual ele veio a este mundo João capítulo 2 versículo 4 Capítulo 12 versículo 27 Capítulo 17 versículo 1 Com a ressurreição Fica claro que ele é o templo verdadeiro E o dia no qual repousamos Mas e quanto a nós? Vimos na leitura de hoje Que Ezequias foi atendido pelo Senhor Através da sua oração e súplica Mas e nós? Temos orado e suplicado a Deus Por nós e pelos nossos irmãos Diariamente? Reflita Tenha um ótimo e abençoado dia Um ótimo e abençoado dia